e é isso gente começando mais um vídeo hoje a gente vai reagir o vídeo de Tiringa né João da Bagaceira é um abraço para todos que assiste João da Bagaceira e sua turma vamos começar João ganhou e reganhou ganhou e reganhou né agora não tem mais não para dar a pista também tem mais não para dar a pista ou tem a outra parte o Charles vai trollar o Tiringa né vamos ver é isso a vinheta vinha bora porra bora joga-se no dentro eu estou com jogando aqui bora 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 joga-se no dentro tem até um cafezinho quente bora 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 Será que Tiringa vai ter medo ou não? Vai ter medo. O filho do Charles já traz a máscara. Olha. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha o que fazer. Se liga na situação. O filho do Charles já está achando graça. Olha. Vai, vai, vai. Cadê? O bicho já está se irritando. Olha. Olha. Olha já. Olha. Olha o bicho. Não achei lá. Não achei. Não tem as folhas lá. Não achei não. Entendeu? Até agora o vídeo está bom. Olha. Mais para frente. Olha. 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 A gente chegou. A sua joga para escabar sim. Olha. A sua joga mais cabacinho. Olha. 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 quer a papadinha? oh oh tome caiu não caiu não presta atenção deixa a cadeira ai para me sentar vai ostauro vai toma frego frego é frego menino frego e burro tome estou passando se você vai trego de lique trego 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 Olha o medo, olha o medo que o Tiringa teve, olha Olha o medo Olha a carreira Tá com medo Carreira danada que o Tiringa teve Ele dá assombrado Olha o pato Olha o que é que ele burra com o louco, vamos é Olha o pato Com medo do louco, já vê ele, já vê ele corre Com medo do louco, ele disse que não tinha medo, que era o bravão Que era o pico, olha a carreira que ele deu Olha o que é que ele sopou, o que foi Assombrado, assombrado Vim para aqui, a porta ficou trancada Quando chega ela dá um bicho É o mesmo sujeito para a boca, olha para trás Ele está mentindo, dizendo que meteu a faca no meu pisão para você não meter, olha É, o Tiringa mesmo Bora, então, bora, bora Bora, bora Olha que puta sujeita Olha que puta sujeita Olha que caramba, cadê a faca? Cadê a faca? Cadê a faca? Cadê a faca? Chega Agora, olha lá Pega a faca aí Faca para quem? E aqui o pau está com o cinto Que porra de pau Periga se lascou todinho, isso, nessa noite Os bichos de nós Não foi não Vamos tomar um remédio, é sério Na noite do burbizão Bora Bora Os meninos não vieram, está vendo? Nem eles acreditaram em tudo, que não veio ninguém, está vendo? Sim Mentira do que, filho da peste? Filho de rapariga da peste Então é isso, gente Terminando mais um vídeo, em nome de Jesus Um abraço para todos Que assistem João da Bagaceira em geral Valeu